Conta a luz da galera, tenta assim ó Não sei o que faria desse interno Qualquer coisa que não fosse bom você Me causaria tédio Poderista agora hein Poderista Oh que chato E se eu tivesse um barquinho no Caribe Deus me livre Poderista agora E se eu tivesse um bar Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te pergunto Felícia Dormindo de manhã Mas eu pergunto Um celular forte Domingo de manhã Domingo de manhã Domingo de manhã Já é Domingo de manhã E se eu tivesse um barco Com ação Que passei a correr Seus lindos vão chato em mim Depois me ligar em mim Me deram Me deram Me deram Eu nem sei O que faria desse interno Qualquer coisa que não fosse bom você Me causaria tédio E se eu tivesse um barco Me deram E se eu tivesse um barco Me deram E se eu tivesse um barco De meu barco E sentir Poderista agora O brilho de manhã Mas eu tenho que ouvir Sua voz O brilho de manhã 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 Ah, o meu sonho, o nosso te adorou O nosso te adorou